Olá, eu sou o Dr. Fábio Schultz, Oncologista Clínico da BP, a Beneficiência Portuguesa de São Paulo. Eu estou aqui em São Francisco, na ASCO de 2019, e vou trazer para vocês algumas atualizações que foram feitas em pacientes com câncer de rim metastático. Tiveram três estudos que eu selecionei para vocês, que foram feitos em pacientes com câncer de células renais, ou câncer de rim, do tipo não células claras, que inclui os pacientes com carcinoma papilífero, carcinoma de células cromófobas e também carcinoma não classificável. Tiveram três estudos, o estudo Calypso, que incluiu, que tratou os pacientes com savolitinib mais durvalumabe, o savolitinib é um inibidor de tirosina quinase contra o MET, e o durvalumabe é um anticorpo monoclonal contra o PD-L1. E nesse estudo, eles observaram uma taxa de resposta da ordem de 20% a 25% nos pacientes com carcinoma não células claras, especialmente o carcinoma papilífero, que foi o mais beneficiado nesse grupo, o carcinoma de células cromófobas. Não teve uma taxa de resposta tão elevada, ficou da ordem de mais ou menos 10% e era a população também um pouco menor. Teve um outro estudo que combinou o Bevacizumab mais o Atezurizumab, em uma população com carcinoma não células claras, ou também uma população com carcinoma de células claras, porém com componente sarcomatóide, que foi a maior população. O total de pacientes incluídos nesse estudo foi de 60 pacientes, e a taxa de resposta global desse estudo observada foi de 34%, mostrando que mesmo nessa população com carcinoma de células claras com componente sarcomatóide ou carcinoma de células renais, tipo não células claras, principalmente papilífero, apresenta uma taxa de resposta objetiva significativa. E teve um terceiro estudo, que foi o Keynote 427, na Coorte B, que incluiu apenas pacientes com carcinoma não células claras para serem tratados unicamente com a droga pembrolizumab. E esse estudo também mostrou uma taxa de resposta da ordem de 20% a 25%, bastante comparável com outros controles históricos, por exemplo, o estudo ESPN, ou o estudo ASPEN, que mostrava taxas de respostas inferiores a essa observada. Então, esses três estudos juntos, eu acho que eles permitem a gente tratar os pacientes com carcinoma não células claras, que é uma população, digamos, carente de tratamentos, é uma população menor, que não tem nenhum estudo fase 3 randomizado, e eu acho que ainda vai demorar para ter estudos fase 3 randomizados nessa população, mas que permite, inicialmente, ou preliminarmente, talvez tratar os pacientes com carcinoma não células claras com esses agentes imunológicos. Então, como eu comentei, o estudo Calypso foi o Savulitinib mais Durvalumab, teve o estudo da Roche com a combinação de Bevacizumab mais Atezurizumab, e teve o estudo da MSD com a droga única Pembrolizumab. Então, os três estudos, com populações relativamente semelhantes, mostrando um grande benefício do uso dessas imunoterapias nos pacientes com não células claras. Obrigado.